Música Rapaziada, vídeo novo se iniciando, tô guru na área Chegou alguns pré-treinos pra mim do site American Eagle, né? Vou deixar aqui na descrição do vídeo o site Tem o cupom 1frango também, que te dá uma porcentagem de desconto Então já vi esse pré-treino já? Não Opa, é lançamento? Nunca viu? Não Não conhece? Sabe que eu sou especialista em pré-treino, né? Nunca nem viu Não, ó, não sou Tranquilo que esse não é, tá? Só é um doce O chubão, chubão ligou no meio do vídeo aqui Então, ó, vai ser uma mistura de tudo aqui, ó Vamos pegar um psicótico E acredito, galera, que toda compra que você faça no site deles Venha com a dosezinha Então, vamos mandar um psicótico Mandar um Lipo-6 Vamos O que é mais? O que é que eu tenho? O Lipo-6 Hardcore, tá? Esse é Hardcore, tá? Mais aqui E um Jack 3D, tá? Só pra ver se você sobrevive Sobreviveram Pra mim tem sumido tudo do mapa, essas porra Ainda tem, pai Ainda tem, pai Esse é o gringo Esse é o puro, hein? É? Você conhece essa gíria, o puro? Conhece Então vamos ver se vai bater Segura aqui, pai Moralha, não vai ter água não, tá? É um... Agora sim Entendeu, pai? É A gente tem que começar a contar em inglês Vai dar mais motivação 1, 2, 3 Tira, cara Tira, tira Quatro vezes Cápsula, pai? Aquela magia lá? Não, esse é um... Vamos ver, pai Você vai ser um teste Ah, um teste? Não, cara Você bateu com o cara certo, hein? Se você sobreviver Vai treinar o que hoje? Tô aí Pra qualquer coisa É, 18h Tô treinando tudo, moro só Aqui tem isso não Antes do treino Aqui tem o Manguito Um roteador, né? Cara, se você não morrer Lembrando que não faço Esse caso, né, do amor? Não, não faço Nem tem, não dá Os caras não tem nem Sabia, pai? Que amanhã é meu aniversário Dia 22? Será que já é isso? Na madrugada, né? Vai comemorar, né? Eu vou mandar isso hoje Tá, não tá? Esse é o teste da... Se você sobreviver Sabor? Vamos testar o sabor Vamos testar o sabor Ó Foi aquele da pimenta? Foi Pimenta? Sete potes de pimenta gota Sete vitro de pimenta gota Ele bebeu E meio litro de vinagre Com meio litro de vinagre Eu vi, cara Ele pegou pimenta gota Bateu no liquidificador Com meio litro de vinagre Ele bebeu Imagina a reação no corpo Como é que deve ser? Na hora que tu viu Eu tu viu caindo o solo Parecia que tava saindo a alma Mas eu achei que foi o pior Mas não Mas os 18 dólares de pré também Não, eu tomava 18 dólares de pré-treino Mas não ia tomar Quantos potes de pimenta? Sete Sete potes de pimenta Com meio litro de vinagre Cinquenta ovo também Se isso o ovo Aqui foi Cinquenta ovo Aqui foi bravo também Não, mas porque a galera É isso de morte Pimenta é isso de morte Ovo é mais morte, cara Ovo é só caganeira, né? Com nós aí, né? Você bate uma trinta ovo aqui também Trinta ovo? Como é que é? Não, o muralha é louco O muralha é louco E aí, pai, gostou da pegada do aparelho? Pô, topa pra caralho Pra te fazer um treino completo aqui Pô, eu realmente gostei Estrutura, casa, academia Tiozão, na semana Que dia que ele treina peito? Que dia que você vai treinar peito? Eu vou treinar peito amanhã Vai treinar amanhã Vai treinar amanhã Vai ter o próximo dia Segunda ou terça? Mas vai treinar não? Terça, terça Não, onde vai treinar como? Não sei Vai treinar Vem aqui, pô Não, já tá alinhado já Eu acho que ele vai lá no Nautic Terça-feira Posso trazer ele aqui pra fazer um treino de peito? Fechado, terça? Terça, pode Eu vou me preparar, então Não, trazer É isso aí Eu trago ele e entrego o meu filho É isso aí, pode ser Fechado Ele trocou 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 o filho dele pelo carulho Tá bem cheio aí Tá bem cheio aí Mano É na íntegra, mano A moeda do tiozão tá puta Tá pistola Foi uma foto só Um conteúdo Toma aí, ó Tiozão tá treinando ali agora Focado É, foi conteúdo Foi trabalho Foi uma gravação Mas ela fica pistola Caraca, tiozão Tiozão É por dada não Mas a Tati me mandou mensagem Mandou? Ah, não mandou Mandou Pergunta pro Maurício Não, já mandou 500 mil mensagens Já mandou mesmo? É Ah, mandou mesmo? Mandou pra mim Caraca Ô filho A gente vai ficar por aqui hoje Viu, Maurício Pega o meu perfeito pra casa Deu ruim 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 A moeda da minha pornada Não é por nada Não é por nada Não é por nada Tá preocupado Tem que ajudar Tem que ajudar com o que, tiozão? Tem que ajudar com o que? Caralho, a situação tá treta pra tiozão aí, mano Isso é uma arma na puta Isso é uma arma Isso é uma arma Isso é um perigo, velho Imagina quando ela ver o vídeo Ah, seu nome Então, galera Muitas vezes a galera acha que o tiozão não vem aqui por causa de uma empresa Por causa daquilo, não É a mulher É a mulher A tarde Tony vem Com sorte é mulher Depois de um mês Quando tá tudo bem Fala, pronto, agora eu posso ir de novo Você pegou as dicas do tiozão? Pegou as dicas do tiozão? Peguei Curtiu? Curti pra caramba Pegou as dicas do tiozão? Motivação pra melhorar aí Você vai Vai, 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 vai Mais três São três Rotação de punho Rotação de punho Vamos Só mais uma Vai E aí, pai, pré-treino bateu? Pai Você é brabo, hein? Você vai pensar assim Ah, mas vai errar Nem fundo Tá bom Isso de colocação de número Ninguém nunca chegou Não, não é sério Mano, o círculo nunca vai ser lembrado Por exemplo, você de Vou pôr Rubinho Você vai lembrar E aí, galera, beleza? Gostou da casa, pai? Gostei Dá pra vir a pé agora pra mansão? Tranquilo, um cajuzão Dá pra vir de bike, né? De bike, de a pé mesmo Já no carro Você veio a pé agora? Não, eu vi de Uber porque eu tava Chovendo, frio e tal Curtiu a casa lá, ficou gigante, né? Mano, demais Nunca morei na casa assim, não, pai Tá com nós aí, rapaziada, treinando aí Tô feliz pra casa, mamãe E hoje Hoje já conquistei mais o progresso, né? Qual? De moto? Carro Carrozão? Passei É isso aí, pai Passei, espera, chegando Quem sabendo que você vai trabalhar com nós é só isso mesmo? Sim Tá feliz, pai? Pra caramba Tá vendo, ó lá Vou pedir pro tiozão analisar seu shape aí e falar Você conhece o tiozão? Só pela internet Só pela internet? Vamos ali perto dele pra ele perguntar assim Tiozão Conhece? Ô, meu garoto Não conheço pessoalmente Mas dá pra ver que esse sorrisão aqui, essa carisma É o Ronaldinho É É o panda É o panda, é o puro Vamos analisar o shape dele, pô? Vamos, vamos analisar Mas ele já tá sendo cuidado, muito bem cuidado pelo Giga Então eu vou analisar pra motivar ele É óbvio Que o Giga, atleta pro, vai fazer um baita trampo aqui da hora Mas o menino é denso, velho, menino é empedrado, velho Já saca aí, pai, pra ele vir aí, ó Deixa eu só terminar aqui Mas fica sacado, ele fica sacado o dia inteiro aí Fica sacado o dia inteiro? Dia inteiro, tá shapeado, né? Mas tá murcho, hein, pai? Dá uma aquecida ali, pô Eu vou fazer um... Faz aí pra não, pai Treino infinito aí de bíceps Treino infinito, tiozão Acho que você tá com medo de voltar pra casa Vai pro drop pra cá, vai Um, dois, três, quatro, cinco, bora, seis, sete Treino infinito, pai Se liga na pegada, né? Se liga na pegada, né? Pegada assim, ó Você dá um segura, assim Quando você já viu alguém fazendo isso? Coisas de Olímpia, pai Coisas de Olímpia Treino infinito Treino infinito E só na motivação, viu, velho Motivação Bora Bora Essa é a pura, tiozão? Essa é a minha? Essa é a pura Vou deixar no meu escritório Barrinha da Max Às vezes a gente não tem oportunidade de comer uma marmita, né? Vai salvar Vou guardar, porque senão o pessoal aqui devora E antes de finalizar o vídeo, mano Tem o site American Eagle Né? Que é um site americano Vem diretamente dos Estados Unidos aí E você consegue comprar o psicótico Esse é o puro, pai Né? Tem o cupom FRANGO Né? A gente pegou esse Tribunas aqui E... Tem cupom FRANGO Deixa eu dar direito aí 10% de desconto Vou até dar um farm aqui, velho Então, fideriza no like Fideriza no comentário Tem Toguro Tem like Deixa aquele like O link na descrição do site Tá na descrição aí Fideriza Tamo junto É nóis Tá na descrição da descrição